Nós vamos utilizar de tudo, queríamos mais tempo, queríamos ter a possibilidade de que a população brasileira tivesse a plena consciência do que significa os reflexos dessa PEC, mesmo porque hoje no debate, e eles têm admitido isso, isso é o início de um conjunto de reforma que eles querem fazer. Diz que ela sozinha não resolve o problema do Brasil e logo depois virá a reforma da Previdência Social, em seguida a desvinculação dos benefícios sociais do salário mínimo e, por fim, a reforma trabalhista, onde os direitos sociais serão subtraídos. Enquanto isso, qual é o discurso deles? Que nos juros o Estado não deva ter intervenção nenhuma, porque quem estabelece o valor dos juros é o mercado. Peraí, então agora o centro de tudo é o mercado, é o mercado que manda no país e manda, inclusive, determinando as prioridades. Então essa é a grande contradição. Nós vamos continuar mobilizando a população para que se coloque contra não só essa medida, mas as outras danosas que virão em si.